Bom dia, manhã de 1º de dezembro para mais uma dificuldade bíblica e essa é a nossa dificuldade de número 335. Estamos vendo dificuldades no livro dos Salmos e aqui vai mais uma para nós, Salmo de número 51, verso 16. Diz, porque não te compras em sacrifícios, senão eu os daria, tu não te deleitas em holocaustos. Como é que é? Não te compras em sacrifícios, não deleitas em holocaustos? Qual é o problema aqui? O problema é que Moisés ordenou sacrifícios que fossem feitos ao Senhor, holocaustos também. Exo, capítulo 29, verso 18. Como é que Davi diz que Deus não se agrada em sacrifícios? Vamos então à solução dessa dificuldade. Bom, nós vemos aqui que mais tarde muitos dos profetas, chamados menores, repudiaram o sistema sacrificial que era feito apenas como rituais e não trazia uma obediência interna no coração. E isso está claro aqui também, Davi mostra que Deus não se deleita apenas em sacrifícios. Também vale dizer que para o pecado de Davi não havia sacrifícios que ele pudesse fazer, porque de acordo com a lei de Moisés, quando alguém matava alguém, o sangue que era derramado tinha que ser derramado. Também o seu sangue e, em caso de adutério, a pena para ele, de acordo com a lei de Moisés, era o apedrejamento até a morte. Então, Davi se lançou nos braços de misericórdia de Deus, suplicando a sua misericórdia nesse salmo. Porque para o seu pecado não havia sacrifícios nem holocaustos que ele poderia fazer para que Deus o perdoasse, a não ser confiar na graça e na misericórdia de Deus. Por isso, Davi diz, não te comprassem sacrifícios, senão eu os daria e não te deleitas em holocaustos. Deus quer um arrependimento, como ele fala, o sacrifício para Deus é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Que nós possamos aprender isso e quando nos arrependermos, arrependermos sinceramente de todo o coração. Por isso, que Deus te abençoe no dia de hoje e fica aqui mais uma vez. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, subscreva. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. Subscreva e divulgue entre amigos e familiares, aqueles que gostam de estudar a santa e gloriosa palavra de Deus. Amém.